Tudo bem, Paulo? Beleza. Depois de uma abertura dessa... E aí, Fabiana? Tudo jóia? Tudo ótimo, né? Nossa, cara. Pois é. Ficar do lado do Paulo César Pinheiro, cantar as músicas do Paulo César com ele aqui na mesa, você fica meio... Mas está tudo certo, está tudo ótimo. A gente estava... Pô, ontem eu tive... Eu não gosto muito de sentar em boteco, assim, não tenho paciência, né? Ficar batendo papo. Mas ontem a gente ficou no bar do Alemão, ali na Barra Funda, não foi? É, um tempão, né? E eu falei para o Paulo, amanhã não vai ser diferente, é o mesmo bate-papo, só que tem microfone. E tem um pessoal assim ouvindo também o que a gente está falando. Então vamos continuar. Eu esqueci de te perguntar uma coisa ontem. Qual foi a primeira vez, assim, na tua vida, que você teve a sensação, aquela sensação que vem lá, de compor alguma coisa? Porque compor não tem querer, quero compor. Como é que foi para você? Olha, a sensação como aquela eu jamais tive novamente na vida. Eu tinha 13 anos de idade. começou a me dar uma agonia numa determinada noite e eu não sabia o que era aquilo, o que estava acontecendo. E não sei por que, intuitivamente corri para um papel e um lápis e comecei a rabiscar um verso, já cantando uma melodia nele. E quando eu terminei aquilo, sosseguei. Sosseguei e fui dormir. Você morava em Angra ou no Rio? Naquele momento eu estava em Angra dos Reis. Tá. Na casa de meu avô. E a partir dali, eu comecei a escrever desesperadamente. todos os dias. Foi só um tempo de exercício, prática, adquirir disciplina, concentração, nesse tempo. Passei um ano, mais ou menos, enchendo cadernos. Tudo bobagem. Tudo bobagem. Onde é que está esse caderno? De bobagens. Você tem ele? Não, não, eu queimei. Com medo de que futuramente fizessem alguma coisa com aquilo. Isso que eu estava querendo fazer, né? Tá bom. Aí, bom, no ano seguinte, eu compus uma canção, que foi a chave de abertura para todo o resto. Nessa canção, eu me defini e ela definiu a minha vida. Porque nos primeiros versos dela eu já dizia Oh, tristeza, me desculpe. Estou de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia. Vamos viajar. Nessa viagem, eu estou até hoje. A poesia me tomou. Pois é. E é uma parceria já com essa composição. A poesia me tomou completamente a música também a partir daquele momento. E eu pude dizer para mim mesmo, eu sou um compositor. Foi com essa música. De parceria com João de Aquino, que foi meu primeiro parceiro. Morávamos juntos, éramos vizinhos. Então, a música era uma coisa recorrente na nossa vida naquele instante. Eu, muito criança, 14 anos, e ele já com 19. E essa música abriu meus caminhos. E é hoje uma das músicas mais conhecidas e gravadas, tanto no Brasil quanto no exterior. Ela já nasceu como uma valsa? É, ela nasceu como uma valsa já. Fabiana canta muito bem, inclusive. Será que a gente pode ouvir a viagem? É uma das únicas que canta essa melodia correta. que estão em pontinho ali que os caras mudam, né? Oh, tristeza, me desculpe, Tô de malas prontas Hoje a poesia Veio ao meu encontro Já raiou o dia Vamos viajar Vamos indo de carona Na garupa leve Do vento macio Que vem caminhando Desde muito tempo Lá do fim do mar Vamos visitar a estrela Da manhã raiada Que pensei perdida Pela madrugada Mas que vai escondida Querendo brincar Senta nessa nuvem clara Minha poesia Anda, se prepara Traz uma cantiga Vamos espalhando Música no ar Olha Olha quantas aves Brancas Minha poesia Dançam Nossa valsa Pelo céu Que um dia Fez todo bordado De raios De sol Oh, poesia Me ajude Vou colher avecas Lírios, rosas, dálias Pelos campos verdes Que você batiza De jardins do céu Mas, pode ficar tranquila Minha poesia Pois nós voltaremos Numa estrela guia Num clarão de lua Quando serenar Talvez, até quem sabe Nós só voltaremos Num cavalo-baio Numa lasão da noite Cujo nome é raio Raio de lua Música no ar Música no ar Música no ar Música no ar Música no ar